Um trecho de 3,5 km que já foi palco de vários acidentes, inclusive com mortes. A Serra de Acesso a Manfrinópolis tem muitas curvas e muitos caminhões tombaram aqui. Somente em uma semana, dois acidentes na mesma curva e dois motoristas perderam a vida. Segundo dados da Polícia Rodoviária Estadual, de 2018 a 2020, foram 19 acidentes com 6 mortes e 13 feridos. A comunidade cobrou ações do Poder Público e em novembro do ano passado, foram instaladas duas lombadas e diversas placas alertando os motoristas da PR-182. Segundo a Polícia, os resultados já apareceram. Nós tivemos de acidente, desde essa época de outubro, outubro, setembro ali, nós tivemos um acidente até na data de hoje, só tivemos um acidente, no KM 540, que é logo que sai do trevo ali, em direção a Manfrinópolis. Então tivemos um só. Nesse período de quase 5, 6 meses, tivemos um acidente. Então surtiu o efeito, essa campanha, as orientações e divulgação pelas imprensas. Ainda de acordo com a Polícia, outra ação que também contribuiu na diminuição foram os constantes patrulhamentos e blitzes educativas realizadas no local. Foi feito bastante orientação da Polícia Militar Rodoviária naqueles trechos. Desde outubro do ano passado, foram feitas várias abordagens e orientações. Geralmente a caminhoneiros, no sentido que estavam indo, se deslocando em direção a Manfrinópolis. Que os que voltavam são da região, então, é os que saíam da 182 ali, quer dizer, saíam da 182, não continuavam na 182 em direção a Manfrinópolis. Foi orientado bastante, feito bastante campanhas ali, tanto nossa como nas redes de comunicação. E deu sutil e feito.